Olá, tudo bem? Tudo bem. É um balanço, como a Sona dizia, não é só trabalho e família, mas muitas vezes para nós acaba por ser. Então me dê também a sua explicação, por que eu não posso me tornar uma CEO do Brasil. Não é possível, porque nós somos metade da população. Às vezes digo, de repente, a partir de certa hora, tornei-me feminista. Eu que nunca fui feminista, mas de repente tornei-me feminista, a pensar que ainda há aqui alterações profundas que têm que se fazer. Mas, e convém tocarmos nesse assunto, por uma questão de prioridades. Aqui eu vejo que há um fator que é muito problemático, que é o quanto que o patriarcado está enraizado na nossa sociedade. Um líder, a sério, é uma pessoa que inspira, que influencia no bom sentido, que dá confiança, que deixa as pessoas crescer. Claro, como penso com fins de semana, como penso à noite, mas depois a pessoa não está satisfeita nem no mar, nem na outra, porque não consegue dar resposta. E realmente perceber que é possível, não é preciso mudarmos a nossa... Maneira de ser. Sim, para chegarmos lá. Acho que sim. Um mundo inicialmente masculino é possível, se calhar começou a encarar este mundo como uma alternativa mais presente e mais possível. Obrigada. Quero que a via todos, não acho. Temos, tema, para mim, temos. É assim, o tema, eu que me digo, agora transformei-me em feminista. Pronto. Obrigada. 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 Vocês matem-nos em cada um. É. Obrigada.